A África Selvagem Essa terra esconde uma vasta variedade de espécies de animais espetaculares que são magníficos. Desde pequenos animais até grandes predadores. Eles estão espalhados desde planícies, florestas tropicais e montanhas. Animais já conhecidos como leões, hienas e leopardos são alguns dos animais mais conhecidos e considerados os mais mortais. Dentre eles, existe um pequeno animal que é conhecido por ser um dos mais curiosos. E por azar de muitos, ele é um predador. O ratel é um dos animais mais icônicos do mundo. Ele é muito menor do que a maioria dos predadores africanos, como felinos, cães selvagens, hienas, entre outros. Mas esse animal prova aquele velho ditado de que tamanho não é documento. Mesmo sendo pequeno em tamanho, ele é grande quando se trata de coragem e agressividade. Os ratéis são responsáveis por matar um dos predadores mais mortais do mundo, a mamba negra, que é a maior cobra africana. Ele também é capaz de matar até outras cobras grandes, como a píton, além de atacar vários outros animais. O ratel é tão corajoso e doido ao mesmo tempo, que pode enfrentar até mesmo leões e possivelmente matar seus filhotes solitários. E é por isso que ele é o terror da África. Não tem medo de ninguém e ataca qualquer um que entrar na sua frente, mesmo que sejam leões. Leões Próximo dia.